Que sejam multiplicadas sobre a nossa vida, com alegria, retornar e já com o coração cheio de expectativas, de sonhos, sonhos que nós temos colocados diante do Senhor nosso Deus, daquele que é Senhor, dono da nossa história, da nossa vida, da nossa família, que é dono dessa igreja. Essa igreja é do Senhor, ela foi comprada com o sangue precioso do Seu Filho Jesus, nosso amado e eterno Salvador, aquele que se entregou por nós, que se entregou por nós para conquistar para nós uma eterna redenção. Eu estou feliz porque sei que Deus é quem está conduzindo todos os nossos passos, é Deus quem está dirigindo, é Deus quem está fazendo com que as peças se encaixem para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Meus irmãos, ao chegar na sexta-feira aqui em Brasília, é um tempo precioso, acompanhado, assistido, de modo tão especial, bondoso o Valdir e a Marta. Pude conhecer melhor a cidade, porque da outra vez o tempo era mais curto, mais corrido, e dessa vez o Valdir fez um trabalho com uma maestria, trabalhando conosco pelas ruas da cidade, mostrando os lugares e o nosso coração foi chinchendo de alegria, já nessa perspectiva que aqui é a nossa cidade, que aqui é o nosso lugar. Eu fazia uma oração na outra feita, quando estive aqui, eu falei, Deus, enche o meu coração de amor por essa cidade, eu quero amar esse povo, eu preciso amar esse povo, preciso cuidar deste povo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de pastorear e de servir. E é com esse entendimento, então, e entendendo que Deus está conduzindo todos os atos, é que nós descansamos no Senhor, nosso Deus. E eu pude perceber na sexta mesmo, nos olhos da minha esposa, porque isso é importante, o homem, a gente precisa perceber isso, que os olhinhos dela foram se enchendo de brilho à medida que ela ia conhecendo, à medida que ela ia visualizando, eu falei, olha, o Espírito Santo está trabalhando aí no coração dela também. E ontem nós tivemos um tempo precioso aqui de manhã, à tarde também, dose dupla, com a mocidade, depois com os casais, um tempo bom, não é, Davi? E também à noite, depois, às 20 horas com os casais, quando então Alexandre e Patrícia me convidaram, um tempo precioso. E ali, então, eu descobri que eu sou pastor de um homem que dirige satélites, que é motorista de satélites. Eu falei, olha só, eu sou um pastor chique, não é? Tem uma ovelha, um irmão, a nossa família, eu não sei quantos sabem, talvez nem todos saibam, não é? Ele está de viagem, eu acho que hoje, não é? A quarta-feira. Então, há um tempinho ainda para você conversar como é que faz para dirigir e ser motorista de satélites. É um tempo curtinho, não é? E nós falamos com ele do nosso desejo, que desejamos, à luz da Bíblia, que ele tenha uma jornada feliz juntamente com a esposa. E aqui é a família, nós somos a família, nós vamos assisti-los em oração e aguardando o retorno. Uma alegria ver o João Lucas, João Batista, aqui esses irmãos queridos, que quando eu cheguei, eles estavam fazendo transição para essa igreja. É uma alegria vê-los também, é uma bênção. Eu vou estreitando, pela graça de Deus, eu tenho uma certa facilidade de gravar alguns nomes. Mas, meus irmãos, ontem também, ontem eu expedito, nós tínhamos uma missão de pegar os meus filhos adultos no aeroporto, tinha previsão de apanhá-los às 22 e alguma coisa, e nós ficamos lá de molho e nada, e nada, e saíam as pessoas e nada dos filhos chegarem. E já disseram que eu expedito, nós temos um perfil do mesmo espírito, da calmaria, do sossego, mas cuidado para não se enganar conosco. E aí voltamos, o aparelho celular dele descarregou e eu estava sem o meu, não conseguimos falar com o Valdir para saber se tinha alguma notícia, e aí, depois de meia-noite, retornamos. E aí, imagina como estava a minha esposa, chorosa, ansiosa, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Eu não vivo sem meus filhos. Ai, meu Deus, o que aconteceu com os meus filhos, essa coisa toda? E a Jane acalmando, e a Marta ligando para aqui, para ali, para acolá. E aí eu aprendi uma tese interessante com o Valdir. Se os seus filhos viajarem e o voo não aparecer, você vai na internet e veja se alguma nave despencou do alto. Se não despencou, eles não morreram, eles estão por aí e, em algum momento, eles vão chegar. Eu entendi a tese de Valdir, mas como explicar isso para minha esposa? Ele tentou explicar e falou, olha, não caiu nenhum avião, olha. E aí, Marta, no seu trabalho, conseguiu localizar Gustavo que estava chegando e Gustavo, então, encontrou as duas ovelhinhas desgarradas lá no aeroporto, depois de meia-noite, né? O Gustavo gritou, quem é? Diana, José Henrique. Aí, olharam, ah, encontrei aqui. Aí, Gustavo apanhou-os e eles chegaram depois de uma hora, né? Da manhã. Graças a Deus, chegaram bem. Minha filha ficou para descansar, porque ela está um pouco febril também nessa manhã, mas me parece que, porque eu tenho dificuldade de enxergar longe, parece que o José chegou ali já também, né? Chegou aí, José? Ah, está aqui o José, o meu José Henrique, né? Está aqui juntamente com minha esposa e com o João Henrique. José Henrique e João Henrique. É Diana, minha filha, diz que é falta de criatividade. Mas, não é não, é uma estratégia para facilitar e nomes bonitos que eu gosto, né? Nós gostamos muito. Mas, meus irmãos, eu quero partilhar com vocês nessa manhã o texto que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo, no último capítulo desta carta e no versículo de número 16. Quero partilhar esse texto, esse texto que o apóstolo Paulo, finalizando essa carta, finaliza trazendo uma mensagem para a igreja sobre a paz, como que um coração de pastor, que é o coração do apóstolo Paulo, embora sendo apóstolo, missionário, mas também pastor. Esse homem pastoreava a igreja e ele percebendo a realidade na qual a igreja estava e o que ela estava vivendo, ele, então, conclui com esse desejo pastoral, evocando esta bênção sobre a igreja e eu quero evocá-la aqui nessa manhã. Palavra de Deus para a nossa vida, nosso coração, para a nossa família. Que diz assim, ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Amém. Mais uma vez vamos buscar a face de Deus. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, por esta manhã preciosa, por esta dádiva que o Senhor Deus nos concede. A bênção de estarmos juntos, juntos, reunidos, ó Deus, no teu santo nome, em torno do teu santo nome, para te adorar, para te servir, invocar o teu nome e para recebermos aqui, ó Deus, a tua preciosa palavra. Palavra que alimenta a nossa alma, palavra que traz alento para o nosso coração, palavra viva do Senhor, que muda, que transforma o ser humano. Bendito seja o teu nome, por teu espírito aqui, o espírito da palavra, o espírito da verdade, o espírito que aplica no coração do crente. Essa palavra gloriosa. É a nossa súplica, é o nosso desejo, a nossa esperança de que tu visites o nosso coração nesta manhã. Em o nome poderoso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu partilho com vocês sobre o tema A Paz, uma dádiva preciosa. A Paz, uma dádiva preciosa. E é interessante que eu gostaria de pintar um cenário daquilo que você conhece, daquilo que você tem visualizado nos telejornais, no que tange naquilo que tem acontecido na história. Depois mostrar como que também, no contexto do núcleo menor das famílias, como que há uma necessidade, um desejo, um pleito pela paz de Deus. E depois mostrar a realidade na qual essa igreja estava inserida, que ela estava vivendo, experimentando, em termos de lutas, de tribulações, perseguições, para nós entendermos por que o apóstolo Paulo termina essa carta falando, olha, o Senhor da paz, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. Então, dentro desse macro maior, irmãos, daquilo que o mundo, daquilo que tem acontecido no mundo, a humanidade tem experimentado, já experimentou em muitas outras situações, em muitos outros tempos, contextos, um momento difícil, de insegurança. Mas é muito vital que você olhe para essa realidade hoje, que você vai perceber que o mundo grita por paz, o mundo deseja paz, o mundo quer paz. Tantas coisas que ocorrem e que têm ocorrido, por exemplo, no contexto da Europa, algumas coisas que nós temos visto, de alguns ataques terroristas, de como que aquelas pessoas, eu imagino, de como que aquelas pessoas que, por um longo tempo, experimentaram um tempo de prosperidade, de paz, mas um povo que tem abandonado a Deus, que tem se distanciado de Deus e que tem experimentado, portanto, essa insegurança, um povo amedrontado. Eu nunca estive na Europa, o que eu sei da Europa, sei por meio da história e por meio daquilo que nós vemos nos telejornais. O que pensar e o que dizer das guerras que já aconteceram, daquelas que têm ocorrido, ainda que em uma escala menor, como que isso causa pavor, o que dizer daqueles testes que têm sido realizados pela Coreia do Norte, de como que as nações ficam, as nações vizinhos, vizinhas? Será que vai eclodir uma terceira guerra mundial? E a gente, quando a gente estuda um pouquinho de história do estrago, das mazelas que foram provocadas pelas guerras, especialmente a Segunda Guerra, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, a gente fica amedrontado, as pessoas ficam amedrontadas. O terrorismo, quanto pavor, quanta impiedade tem provocado o terrorismo, especialmente por aquilo que tem sido chamado, conhecido de Estado Islâmico. Eu assistia recentemente, talvez você tenha assistido também, quando então mostraram as imagens da cidade de Mussum, no Iraque, quando ela foi reconquistada, uma cidade destruída, debaixo de escombros, poeira, pedras e as pessoas saindo daquelas casas escondidas, as mulheres, idosos, com sede, sem água, aprisionado pelas pessoas impiedosas e pelo medo que havia assaltado aquelas pessoas. E quanto alívio, então, quando os soldados, quando o exército conseguiu reconquistar. Mas o cenário é um cenário caótico, amedrontador, está distante de nós, é verdade. A gente só conhece por meio das imagens, das notícias, coisas, mas o que dizer também de algumas das nossas cidades, do nosso país? Quando as pessoas, em alguma das nossas cidades, é sabido que elas não têm coragem, não têm paz para saírem à noite com os seus familiares, para irem a um restaurante, tomar uma refeição, para sair para o entretenimento com seus filhos, com seu cônjuge. Há muitas pessoas amedrontadas, inseguras. E quando nós olhamos para esse cenário, e em alguns casos específicos, há alguns anos, quando nós tivemos algumas passeatas em algumas das nossas cidades, pessoas com cartazes, com faixas, e o grito da alma era este, queremos paz, queremos paz. Porque, na verdade, dentre muitos dos pleitos que nós, seres humanos, temos, daquilo que nós almejamos, um deles, e talvez um dos mais importantes, a paz é uma coisa que nós desejamos. Nós desejamos. Mas em quem encontrar a paz? Quem é que pode dar paz? Quem é a fonte da paz? Aquilo que nós tanto necessitamos e desejamos, e as pessoas gritam por isso, desejam isso. Como encontrar a paz? E daí, meus irmãos, dentro desse contexto, nós chegamos na realidade da Igreja de Tessalônica. Essa igreja é uma igreja que, na minha opinião, todo pastor gostaria de pastorear. É uma igreja extraordinária, dinâmica. Eu chamo a sua atenção, você com a Bíblia aberta, e talvez com o aparelho, né, Marta? As pessoas, né? Com a Bíblia aí no aparelho, e é um recurso precioso que temos hoje, na nossa geração. Mas vejam só como que era essa igreja. Para você entender a minha tese do que tange uma igreja que os pastores gostariam de pastorear. Essa igreja é uma igreja dinâmica, uma igreja que diz o texto, no capítulo 1º da primeira epístola, que é uma igreja que tinha uma fé, uma fé operosa, né? Diz o texto, no capítulo 1º, versículo 1, versículo 3, recordando-vos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam qual é o perfil que é traçado desta igreja. É uma igreja extremamente envolvida, extremamente com o coração encharcado pelas verdades de Deus. Mas essa igreja que tem esse perfil em que o apóstolo Paulo vai mostrando como que ela era, como que era a sua dinâmica, a sua vida na sociedade, é uma igreja que tinha recebido o evangelho dentro de um contexto de hostilidade. Por que que é importante tratar disso? Para você entender por que que Paulo vai dizer aquilo depois, por que que Paulo vai terminar aquela carta com esta mensagem. O capítulo 1º da 1ª epístola diz assim, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio, preste atenção nessa expressão, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Como que essa igreja recebeu a palavra? Em meio a muita tribulação. Essa igreja estava inserida, é uma igreja que tem uma fé operosa, que tem um amor abnegado, que tem uma firmeza na esperança no que tange ao aguardar o Senhor, a realização final do reino de Jesus. Mas é uma igreja que desde do início enfrenta tribulações, perseguições, hostilidades, ora por parte dos seus parentes, de seus familiares, mas num momento, num segundo momento, por parte da sociedade e maiormente por parte do Império Romano. E aí a gente vai para a 2ª carta. Quando Paulo, então, fala desta igreja, escreve a 2ª carta, novamente Paulo vai dar graças a Deus, novamente voltando a este perfil dessa igreja, veja o versículo 3, novamente, irmãos, cumpre-nos da graça sempre, ou dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé, ele volta a falar da fé de novo, a vossa fé cresce sobremaneira, é uma igreja que não estagnou, é outro momento, mas essa igreja continua na sua missão, a fé dela continua crescendo, lá ele chama, fala que a fé é operosa, a operosidade da fé, aqui ele fala, a vossa fé cresce sobremaneira, pois a, e o vosso mútuo amor, ele volta a falar do amor, e o vosso mútuo amor, uns para com os outros, vai aumentando, era uma igreja que amava os seus irmãos, essa igreja havia compreendido a ideia, o conceito de família da fé, a tal ponto, diz o apóstolo Paulo, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós na igreja de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas, agora preste tais, percebe o contexto? O apóstolo Paulo avança nessa temática, percebe porque eu falei que essa igreja é uma igreja que todo pastor gostaria de pastorear? É uma igreja afetuosa, gentil, comprometida com as coisas de Deus, aliás, lá no capítulo primeiro da primeira epístola, vai dizer que essa igreja abandonou os ídolos, esses irmãos promoveram por meio do evangelho um rompimento cultural com o pecado, com a questão religiosa, e isso tem um preço, isso resulta em perseguição e tribulações terríveis, e aí Paulo começa a tratar essa igreja dizendo assim, sinal evidente do reto juiz, juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, eu sei que vocês estão sofrendo por conta do reino, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, as pessoas atribulavam, e Paulo tem essa ênfase, ou dá essa ênfase escatológica falando assim, mas Deus vai atribular também aqueles que atribulam vocês, e a vós outros que sois atribulados, aí Paulo diz, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que vos conhecem, a Deus, os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam só, Paulo é pastor, Paulo é um homem que consegue olhar para o seu rebanho, para a realidade na qual o seu rebanho está, percebendo qual é o perfil da igreja, de como que essa igreja é envolvida, de como que essa igreja é dinâmica, de como que essa igreja continua crescendo, é uma igreja madura, mas é uma igreja que está num contexto hostil, e dentro dessa hostilidade, dentro dessa perseguição, tribulação, Paulo fala, essa igreja precisa de paz. Meus irmãos, vocês precisam de paz, diz o apóstolo Paulo, Paulo compreende isso, Paulo é pastor, Paulo não apenas destaca as virtudes, Paulo não apenas traz instruções para a igreja, mas Paulo pastoreia o coração da igreja, a mente da igreja, Paulo traz a dose certa, o antídoto apropriado para que a igreja continue avançando e não seja tolida da sua missão. Mas essa igreja ainda, por outro lado, se você olhar para o capítulo de número 2, tinha outra coisa que era um instrumento para inquietar essa igreja, para fazer com que essa igreja não tivesse paz. O capítulo 2 começa assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor, Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que é por espírito, que é por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, havia também falsos mestres que chegaram para essa igreja, então ela tem a perseguição, ela sofre tribulações, mas tinha os falsos mestres que diziam assim, olha, esse negócio da volta do Senhor Jesus Cristo, Ele já voltou e vocês ficaram. Paulo diz, não. Olha só como que isso era terrível para essa igreja. Paulo, de jeito nenhum, Ele não voltou ainda não. Aliás, tem algumas coisas que precisam acontecer para que Ele retorne. Aí Paulo instrui no capítulo 2, novamente trabalhando o coração, instruindo e trabalhando o coração da igreja, porque a igreja está sofrendo. Ela tem todas aquelas marcas, todas aquelas evidências que nós já vimos, mas ela sofre. Capítulo 3, Paulo traz um outro elemento que é, e agora falando de uma pessoa, no versículo 3, ele diz assim, todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. Então, veja só, perseguição no contexto da sociedade, um elemento que vem para atribular a igreja, o falso ensino, a falsa mensagem dos falsos mestres, e Paulo fala que tem ainda a ação do maligno, e Paulo fala, mas o Senhor vai guardar vocês, o Senhor é fiel. E Ele vai confirmar e vai guardar vocês do maligno. E aí Paulo vai afunilando e, para fechar, com palavra consoladora, Paulo então traz essa palavra, que versa sobre a paz. A paz é uma dádiva preciosa. Por que a paz é uma dádiva preciosa? O que nós podemos aprender deste texto que nós lemos? Aqui nós podemos aprender, deste versículo que nós estamos analisando, examinando, quatro verdades sobre a paz. Por que a paz é uma dádiva preciosa? E a primeira verdade é que a paz é uma dádiva preciosa porque ela é divina. Diz aí o texto, ora, o Senhor dá paz. Então, todos os empreendimentos que as pessoas fazem, numa tentativa de encontrar paz, elas vão à fonte errada, elas vão à pessoa errada, elas pensam que vão produzir isso e que a natureza da paz é terrena, elas vão encontrar aqui, às vezes, por meio de várias coisas. Há pessoas que pensam que vão conquistar o que vão receber o que vão usufruir da paz por meio de drogas, por meio de tantas coisas, de medicamentos, uma série de elementos que surgem e, quando elas assim olham, elas estão indo à fonte errada. Elas não conhecem a natureza da paz, elas não sabem que a fonte da paz é o próprio Deus. E aí Paulo está dizendo, olha, a paz da qual eu estou evocando, o que eu desejo para vocês, ela tem fonte de Deus, por isso ela é preciosa. por isso ela é preciosa, o Senhor da paz. Há dois conceitos em que Paulo, quando Paulo trabalha de paz, que um é quando ele fala da paz que tem a ver com a nossa reconciliação ou a nossa justificação. Quando ele diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ali o conceito paz tem a ver com a inimizade que nós tínhamos, com a relação de inimizade em que nós estávamos com o Senhor, por conta do nosso pecado. E aí Paulo trabalha o conceito paz ali para falar que Deus nos concede isso por meio da fé, quando nós somos justificados. Aqui Paulo está falando de uma paz não que tenha relação com essa justificação, mas para pessoas que já foram justificadas. essa paz é uma paz preciosa, é uma dádiva preciosa, porque ela procede de Deus. Deus é a fonte da paz. Meus irmãos, como foi importante para aquela igreja ouvir essa palavra naquele contexto em que ela estava? Como que é importante para a igreja evangélica brasileira ouvir essa mensagem dentro do contexto turbulento em que nós nos encontramos? Porque as coisas que inquietam hoje, as coisas que trazem insegurança hoje não são, a priori, da mesma natureza daquilo que a igreja estava experimentando em Tessalônica. A perseguição que temos hoje no contexto brasileiro, a meu ver, ela é mais de cunho ideológico, o que é nocivo também. Mas nós não estamos sofrendo nenhum tipo de perseguição tal como essa igreja estava experimentando. Mas nós temos outras coisas que provocam insegurança, medo nas pessoas. E daí você precisa estimular, falar com seus irmãos, olha, o Senhor dá paz. Deus tem paz para dar. A paz procede dele, faz parte da natureza do nosso Senhor, nosso Redentor, a paz que é oriunda do seu próprio caráter. E, portanto, essa paz é uma dádiva preciosa. Em segundo lugar, essa paz é uma dádiva preciosa porque ela é imerecida. O Senhor dá paz, ele mesmo vos dê. O verbo dá aqui é aquele verbo que traz a ideia de presente. É da mesma origem daquela palavra que nós lemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele fala que nós somos salvos pela graça e isso não vem de vós. É dom de Deus. A ideia é de dom, de doação, de presente. Por isso ela é uma dádiva preciosa. Por quê? Porque não é merecida. Nós não merecemos nada do que fizermos ou deixarmos de fazer. Não é por conta das nossas virtudes. Quando Paulo destaca o perfil dessa igreja, a dinâmica dessa igreja, a fé dessa igreja, o amor dessa igreja, a firmeza que essa igreja tem, o modo como ela vive, Paulo faz com que ela seja desvencilhada de qualquer possibilidade de que, em algum momento, ela nutre o coração pensando o seguinte, olha, nós somos bons demais, então Deus tem, é obrigação de Deus nos dar essa paz. Não é assim que funciona. Ele nos dá de modo gracioso, dadivoso, sem que mereçamos. Ele o faz porque ele nos ama, porque ele sabe que essa paz é importante para nós diante desse contexto e da história que nós estamos construindo dentro do seu reino. Ora, o Senhor dá paz, ele mesmo vos dê a paz. E só ele pode dar. Um teólogo reformado chamado William Hendricks, ele vai dizer o seguinte, que a paz de Deus é o sorriso de Deus na alma do crente. Eu gosto dessa forma poética como que o William Hendricks trabalha este conceito. Porque ela é uma dádiva celeste, é um dom precioso daquele que nos ama e que nos amou com amor eterno e com benignidade, nos atraiu. Tudo o que nós recebemos, irmãos, vocês sabem muito bem disso, tudo o que nós recebemos, tudo o que Deus nos concede, faz parte da graça de Deus. É Deus no exercício da sua graça, da sua bondade, nos contemplando e nos doando a paz da qual nós necessitamos, que o mundo não sabe onde encontrar, mas nós já usufruímos dela e Deus vai nos doando constantemente essa paz. E aí nós chegamos à terceira lição desse texto, por que a paz é uma dádiva preciosa? Porque ela é constante. Diz aí o texto, Ora, o Senhor dá paz e Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Que coisa maravilhosa, graciosa. E aqui eu preciso me acostumar também, por conta do clima, a secura vai chegando e a gente tem que ir. Há uma cena que me lembra do contexto da zona rural, naquela região em que tinha aqueles vales, e que, às vezes, em tempo de secura, de estiagem prolongada, a gente começava a perceber de como que as plantações, de como que as coisas sofriam, os gados e etc. Mas lá no fundo, lá no final daquele vale, não era incomum a gente encontrar uma fonte de água fresca, cristalina, costosa, potável. E que, enquanto a situação não era favorável, a situação climática, mas aquela fonte continuava o ano todo, constante. E a gente tinha um oase para recorrer, para buscar. Essa ideia, dessa cena, de que, quando eu ainda era criança e depois adolescente, me ajuda a entender dessa ideia da continuidade, de como que essa paz é contínua, constante, e nada pode interrompê-la, nada pode impedi-la de que ela continue no exercício por conta da origem dela. Ela não pode ser interrompida por conta da origem, ela procede de Deus, então ela vai nesse fluxo o tempo todo, o tempo todo. Você olha para o cenário, você olha para as situações que nós enfrentamos, às vezes, que trazem e provocam lágrimas, mas você está usufruindo dessa paz ali perene, que você já sabe o que é. que você experimenta na sua jornada. E que as pessoas olham para você e sabem que algo extraordinário, que algo sobrenatural está acontecendo, é coisa de Deus, dentro da linguagem do evangeliquez brasileiro, é coisa de Deus, ele não usa, ou algumas pessoas usam, e só pode ser coisa de Deus. claro que quando voa atrás, a mãe fica inquieta ali por algum momento, mas a paz vem e assiste. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. e aí nós vamos à terceira lição, por que ela é uma dádiva preciosa? Porque ela é ultra circunstancial, Ele mesmo vos dê a paz continuamente em todas as circunstâncias. Para usufruir dessa paz, que é uma dádiva especial de Deus, graciosa, não são as circunstâncias que determinam se você vai ter paz ou não, é a fonte, é a origem. Lembra dos textos que nós lemos, do contexto que essa igreja estava vivendo? Perseguida, atribulada, sofrendo inquietações por conta dos falsos mestres, a ação do diabo no mundo, do maligno, e Paulo termina dizendo, olha, você já tem, e o que eu desejo é que vocês continuem tendo, recebendo, essa preciosidade de Deus em todas as circunstâncias, em perseguições, tribulações, não importa quais sejam os contextos em que vocês estejam. Não importa se os recursos estão acabando, se a doença chegou, eu sei que Deus vai me dar paz em todas as circunstâncias. eu sei que Deus vai envolver e blindar o meu coração para que eu consiga avançar, para que eu não fique atrofiado. Claro que nós vamos chorar em alguns momentos e choramos, isso faz parte da nossa existência, da nossa composição, da nossa estrutura. Aliás, isso vem para alertar você, para dizer que você é finito, para dizer que você não tem os atributos de Deus. Essas coisas que ocorrem é para sinalizar, você não tem o atributo de Deus. Você é filho de Deus, mas você não é infinito, você é finito, você é limitado. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Você é frágil, mas a palavra de Deus é verdadeira e Ele, dentro do contexto, nos habilita e nos concede a paz em todas as circunstâncias. Claro que quando nós ouvimos algumas notícias nós ficamos abalados, as pernas tremem, o coração sofre, mas eu sei que Deus vai me dar paz ali também. Eu sei que Deus vai me assistir em todas as circunstâncias, porque essa paz é ultra circunstancial, ela está acima dessas realidades, dessas experiências que nós temos. Agora, imagina, irmãos, eu fico imaginando, pensem comigo, quando essa igreja recebe essa segunda carta dentro desse enredo histórico, dentro do contexto social em que ela estava inserida e alguém pega a epístola e fala, meus irmãos, eu tenho aqui uma carta do apóstolo Paulo que acabou de chegar nos fresquinha. E esse povo, dentro desse contexto, começa a ouvir essa mensagem. Dentro do contexto que ela estava. e aquilo vai entrando no coração e Deus vai pastoreando aquela igreja e ela vai escutando e ela vai absorvendo e o leitor ou quem estava fazendo a leitura em voz audível, fazendo a leitura, não pregando, lendo mesmo a carta para a igreja tomar ciência daquilo que Paulo estava instruindo e desejando para ela e, de repente, vai afunilando, vai acabar e, de repente, a leitura final é ora o Senhor da paz. Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias e aí finaliza o Senhor seja com todos vós. Porque a paz, da forma como nós estamos vendo e como a Bíblia ensina, a paz tem a ver com presença de Deus. É Deus presente em nós. Não é uma questão de sentimento, não é presença de Deus, irmãos. Então, quando fala que Deus doa, Deus doa a Ele mesmo. Quando fala que a paz é ultra circunstancial, é porque Deus está acima de tudo. Então, não é o que você sente que determina, não é o que você experimenta, é Deus em você, é Deus no seu coração, é Deus na sua vida e você já sabe o que é a presença de Deus. o Senhor seja com todos vós. Eu termino esse momento de devocional, exposição bíblica, lendo o texto do Senhor Jesus que está em João, que você bem conhece. Quando os discípulos, então, estavam aflitos e Jesus fala, ensina, versas sobre esse tema, sobre esse ensino da doutrina da paz, que está no capítulo 14, versículo 27. É um texto muito conhecido, mas eu termino aqui com esse texto. Você deve se lembrar que o capítulo 14 o Senhor Jesus inicia falando, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não os teria dito. Eu vou preparar lugar e quando eu preparar, eu voltarei para vos receber para que onde eu estou estejais vós também. E aí o Senhor Jesus fala da vinda do Espírito Santo, olha, eu vou enviar outro consórcio. Vocês não ficarão órfãos. Mas aí o Senhor Jesus chega no versículo de 27 e diz assim, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vula dou como a dar o mundo. não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Quando eu olho para esse texto, Jesus não ignora que o mundo oferece algum tipo de paz. Mas ela não é a paz do Senhor. Essa paz que o mundo oferece é momentânea, passageira e efêmera. A do Senhor, não. ela é constante, ela é ultracircunstancial, ela é o tempo todo, porque trata-se da presença de Deus em nós. Ah, meus irmãos, como foi importante para aquela igreja ouvir essa mensagem naquele momento. Como é importante para nós, como igreja, aqui nessa manhã ouvir essa mensagem. Como que é importante você, os seus relacionamentos interpessoais com as pessoas, com seus vizinhos, onde quer que Deus colocar você e você tantas vezes vai olhar na face das pessoas e as pessoas estão inseguras, amedrontadas, aflitas. Como que é importante você, então, como agente do reino de Deus, falar assim, olha, eu quero lhe falar da paz. Eu quero lhe falar que é possível você experimentar a paz. Falar para elas. Falar onde e em quem elas podem encontrar a paz. E quem sabe Deus, no exercício da tua graça, da sua bondade, concede paz outras pessoas que ainda não sabem o que é paz. Quero orar com você nessa manhã. Talvez você tenha enfrentado suas lutas. e o meu desejo nessa manhã é ministrar o seu coração essa palavra, mas eficazmente só o Espírito de Deus pode fazê-lo, aplicar na sua alma e na sua mente. Bendito Deus, aqui está o teu povo, Senhor, tua igreja. Povo que tu amas. Povo que tu tens cercado com o teu cuidado paternal e com a tua presença. ó Deus, em o nome de Jesus o teu filho, Senhor, que aquela paz que excede todo o entendimento nessa manhã guarde o coração da igreja presbiteriana do Guará 2. Guarde a mente que aqueles intrusos, que aqueles agentes que querem entrar no nosso coração para desestabilizar-nos sejam mantidos do lado de fora em nome de Jesus. Que a presença do Senhor em nós, em nosso coração, possa envolver o nosso coração de uma maneira extraordinária, sobrenatural, como só o Senhor Deus pode e sabe fazer. E que o teu povo avance com uma fé crescente, com amor abnegado, amor uns para com os outros e com firmeza de esperança, aguardando o retorno glorioso de Jesus. Porque ele voltará, ele voltará para nos levar. Que essa igreja jamais, Senhor, jamais se enfraqueça diante da realidade e da realidade que nós estamos. Difícil, tantas vezes amedrontadora, mas que nós temos a bênção de tê-lo conosco, do Deus que faz com que olhemos para além das realidades. Oramos em o nome de Jesus, o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Amém. Amém.